Deixa eu fazer uma perguntinha pra vocês, quem é que gosta de orar? Nossa, todo mundo que gosta de orar? A história de hoje é sobre um homem que gostava muito de orar. Daniel! Sim, a história é sobre o Daniel. O Daniel foi levado da cidade onde ele estava, para uma cidade nova. E lá ele levou consigo seus costumes, então ele olhava três vezes ao dia, todos os dias. E isso Deus o abençoou, e ele foi muito próspero. E isso que livrou um dos líderes da cidade. E os outros amigos de Daniel, ele estava com inveja, porque Deus o abençoou, que ele ouviu mal ao Daniel. Então eles chegaram ao rei e falaram assim, Rei, por que você não faz de uma rei? Falando que ele só pode orar o Senhor. Porque o Senhor é rei, e as pessoas deveriam adorar o Senhor. E o rei gostou da ideia. E o rei falou, tá bom, essa lei foi cumprida. Só que Daniel não deixou de colar no peito, nem o quebrou. E por isso ele foi preso. E a consequência das pessoas que quebrassem a lei do rei, era ser jogada na cova dos leões. Ah, eu não fui acertado! E Daniel foi jogado. Só que quando ele era um servo de Deus, Deus mandou um anjo para fechar a boca dos leões. E proteger Daniel. Deixar a boca dos leões. E Daniel foi jogado no peito, mas não rebotava muito de Daniel. E no dia seguinte, o rei foi correndo para ver se Daniel estava... Ele não sabia que o rei, Deus de Daniel, era tão poderoso. Chegando lá, ele viu que desilhaçava a vida. E como será possível? Então, o povo morria. Os leões decoravam para todo mundo. Foi ali que ele percebeu que o rei, que Deus de Daniel, era um Deus muito poderoso. Deus fazia milagres. Desde aquele dia, o rei começou a acreditar em Deus de Daniel. Sim! Vamos fechar os olhos para Deus, para a gente continuar orando. Fechamos os olhos. Querido Senhor, pedimos aqui consigo para que a gente tenha nos dê força para nunca pararmos de orar para o Senhor. Para que a gente acredite e que o Seu poder caia sobre nós. É isso que pedimos. E agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. E agradecemos. E agradecemos. Obrigado.